Música Hoje a gente tem entrevista sobre o sistema prisional aqui do Amazonas com o advogado Josemar Bersou, que já está nos estúdios aqui do 6 Horas Notícias. Muito bom dia, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Imagina, a gente tem um VT para mostrar agora, né, Mundo? Porque olha só, dois anos após o massacre em unidades prisionais de Manaus, em 2017, 64 famílias dos presos mortos ainda não foram indenizadas pelo Estado. O teto dessa indenização por preso morto na época foi definido aí em R$ 50 mil, levando em conta aí o pedido da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Com mais de 55 mortes em 2019, agora o governo do Amazonas corre o risco de ter que desembolsar também aí aproximadamente R$ 60 milhões, R$ 6 milhões, para que a gente possa indenizar aí a família desses presos que acabaram morrendo nessa tragédia, mais uma tragédia aqui no Amazonas, né, Maria? É, a gente vai mostrar o VT depois, Juliano, porque o doutor está aqui com a gente, a gente conversou, inclusive na semana passada, doutor, com o presidente da OAB no Amazonas, que informou que desde o último massacre essas famílias não têm recebido as indenizações. As indenizações, elas estão sob a guarda do governo, não é isso? Os presos estão sob a guarda do governo, perdão. Sim, sim, a Constituição Federal é bem clara nesse sentido, artigo 5º, inciso 49, inclusive, que se constitui em cláusula pétrea, nos direitos fundamentais, assegura a integridade física e moral de todos os presos. Então, do momento em que a pessoa ingressa no sistema penitenciário, ainda na fase de delegacia, ele já está sob a tutela estatal e, portanto, deve ter a sua integridade física e moral sempre respeitada, independentemente de já ser preso condenado ou ser preso provisório e o regime em que se encontra. Doutor, quais são as orientações para as famílias desses detentos? A grande maioria não tem condições de pagar um advogado particular. O que fazer, nesse momento, para tentar correr atrás aí na justiça por essa indenização? Infelizmente, o que nós vemos é que foram feitas muitas promessas, na época, inclusive, com indenizações entre 10 mil, mínimo de 10 mil e máximo de 50 mil, o que, inclusive, no meu entender, foge, fica aquém do limite do STJ. O STJ tem dado valores, inclusive, maiores para esse tipo de situação, mas negociou-se, conversou-se, mas não chegou efetivamente a se pagar. E aí, com isso, hoje, para as famílias receberem, realmente, somente por meio do judiciário, e aí quem não tem condições, realmente teria que procurar a Defensoria Pública do Estado. Então, aquelas famílias de 2017, nem todas receberam essas indenizações, é isso? Até a informação que eu recebi, recentemente, nenhuma família recebeu indenização. Promessas foram feitas, mas trocou-se o governo e ninguém recebeu nenhum tipo de indenização ou auxílio. Neste caso, agora, mais específico deste ano, essas famílias, porque é a grande dúvida das pessoas em casa, tem direito de receber? A família do preso morto tem esse direito de receber? Como que o Estado poderia pagar? Porque o próprio Estado já disse que não tem condições, hoje, de pagar essas indenizações. É. Na verdade, o Estado, por meio, inclusive, da Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º, estabelece que a responsabilidade é objetiva. Ou seja, independe de culpa. Se ocorreu a morte, o Estado tem que indenizar. Isso já é também um entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, as famílias devem ingressar na Justiça. E, como eu disse, procurar a Defensoria Pública. Na época, a Defensoria Pública chegou a intermediar negociações junto com... Inclusive, eu acredito que quem tenha participado tenha sido o atual vice-governador, na época era a Defensoria Pública. Ele chegou a negociar e houve também parceria com a PGE, com a Procuradoria do Estado, mas, realmente, na prática, não se efetivou. Então, somente buscando o Judiciário. Doutor, você acredita que seria uma melhor saída aí a questão de um programa de ressocialização de detentos aqui no Estado do Amazonas? Hoje, o Amazonas tem um dos custos mais altos do país, né? A gente mostrou aí, na semana passada, cerca de 4 mil reais custam preso, enquanto que um salário mínimo é cerca de mil reais aí, em média. Então, assim, o que fazer, na sua opinião, né? Para a gente evitar aí esses massacres, essas brigas de facções, esses altos custos dos presos aqui no Estado do Amazonas? Bem, a história, na verdade, já comprova isso. Se nós olharmos para os países, outros países no mundo, onde a ressocialização conseguiu pôr fim a essas crises no sistema penitenciário, nós vamos verificar que é a melhor saída. A verdade é que falta infraestrutura, e isso é uma coisa que atinge o nosso Estado, não só o Amazonas, mas o Brasil como um todo, em todas as suas áreas. Educação básica, saúde, todos nós sabemos disso. E o sistema penitenciário não é diferente. Faltam vagas. Nossos presídios todos estão superlotados. A LEP, que é a Lei de Execução Penal, ela não é cumprida em sua integralidade. Os juízes tentam, o Ministério Público tenta. Mas a verdade é que não tem estrutura para se dar um mínimo de qualidade para os presos que estão ali. E as rebeliões, as mortes, elas serão sempre inevitáveis. Inevitáveis. Enquanto nós não olharmos para o preso como uma pessoa que precisa se integrar no sistema de trabalho, estudar, precisa ter uma atividade e não viver naquela ociosidade, nós vamos ter esse tipo de situação. Então, sem sombra de dúvida, a ressocialização é o melhor caminho. E nós temos bons projetos. A verdade é que nós temos bons projetos, tanto com parceria da CEAP, quanto com outros órgãos do governo que fazem esse tipo de trabalho no presídio. De elevar a educação, de elevar a cidadania por meio de documentos, de testes de paternidade, de ressocialização com a família. Isso tudo é importante, porque querendo ou não, gostando ou não, a sociedade, o preso vai retornar para ela. E ele precisa estar apto para se reintegrar à sociedade. Nós temos aí países de primeiro mundo, Estados Unidos, por exemplo, em que nem sempre todo o país deixa a cargo de uma administradora, de uma secretaria, toda a responsabilidade sobre aquele preso. O próprio Estados Unidos, o que eles fazem lá? Eles deixam a cargo de uma administradora, mas com algumas intervenções. Na sua opinião, hoje, por exemplo, a Secretaria de Administração Penitenciária, a gente também tem a humanizar e a gente delegar toda a responsabilidade a uma empresa terceirizada, seria o correto ou o Estado precisa intervir em algumas situações? Olha, eu entendo que delegar de forma completa a uma empresa não se constitui no problema. Mas eu também entendo que deve haver, sim, a intervenção do Estado. Até porque a responsabilidade, como já dito, por meio da Constituição Federal, é do Estado. Então, o que ocorre, na verdade, é uma falta de fiscalização. Integra-se e entrega-se as unidades prisionais na mão de uma empresa, mas não há a devida fiscalização. E aí, agentes penitenciários são contratados sem que se verifique antecedentes criminais. Pessoas que trabalham ali e entram e saem do presídio, hoje, em algumas unidades com uma maior segurança, inclusive depois do massacre de 2017, tem-se uma maior vistoria, mas antigamente não se tinha isso. A verdade é que os presídios estão abandonados. Essa é a verdade que o Estado tenta fugir, mas salta aos nossos olhos quando ocorrem essas mortes. Encontra-se de tudo dentro do presídio. Notebook, armas, pistolas... Eu já ia falar isso já. E como é que entra a gente até hoje que pergunta? Celulares dos presos que funcionam e o nosso não funciona, né, doutor? É impressionante. Essa é uma questão que os advogados sempre brincam, porque eu chego próximo ao presídio e meu celular já não funciona. Mas lá dentro está funcionando, né? Mas toda semana eu recebo ligações de presos querendo saber de processo e falar olha, não pode, isso é uma irregularidade, você pode ser punido por isso, procure o setor jurídico do presídio, mas infelizmente toda semana nós recebemos ligações de dentro da unidade prisional. E não é só de uma, quase todas. De várias, né? Nesse caso, o que a gente poderia fazer para melhorar essa situação? Implementar as políticas que já existem. Implementar. É como eu disse, a verdade é que nós temos políticas, nós temos leis boas para fiscalizar tudo isso, mas eu acredito que falta tanto interesse da coordenação quanto do Estado como um todo de fiscalizar. Uma das coisas que eu sempre me questiono é por que nós não temos monitoramento eletrônico por meio de câmeras em todas as unidades prisionais. Isso já é um fator inibitório para diversos crimes. E aí tem-se raio-x, tem-se fiscalização pessoal em quem entra e em quem sai, mas nós não temos uma câmera monitorando. E aí a pessoa chantageada muitas das vezes, como eu já ouvi histórias, ou comprada, permite a entrada de uma coisa ou de outra, o raio-x se desliga, a pessoa passa por fora. Então tem-se como burlar. Agora a câmera filmando não teria. E aí o Estado poderia fiscalizar. E olha, nós temos várias situações, a Marina também acompanha essa situação aqui comigo, de pessoas que, os parentes que vão visitar, quem está preso, aí acaba levando droga dentro da comida, dentro de uma bolacha, ou dentro de um celular, às vezes até celular aí, dentro das partes íntimas. Ou seja, por mais que a gente saiba que não pode, mas às vezes a família ainda contribui para que esse crime continue acontecendo lá dentro. E acaba que é uma situação complicada para a família, porque perde até o direito depois de visitar aquele parente, né? Sim, e dependendo da situação ou do produto que está se ingressando na unidade prisional, o parente responde por crime em relação a isso. Então, perde-se direitos, mas também pode ser processado criminalmente e preso por esses atos. Eu já presenciei na antiga Vidal Pessoa, que hoje já é uma unidade prisional fechada. Desativada, né? Já desativada. Eu presenciei diversas vezes, enquanto aguardava parlatório, o advogado aguardava próximo à área de revista, eu presenciei diversas vezes, materiais serem encontrados, diversos, dinheiro, droga e armas, inclusive. As mães, principalmente, sofrem muito com isso, né, doutor? Assim, tem muitas pessoas que se aproveitam disso para a entrada de drogas dentro dos presídios, né? A gente quer agradecer a sua presença aqui hoje, no Seis Horas Notícias, né? A sua colaboração aí, orientando, né? Esclarecendo essas questões de processos indenizatórios também, essa questão de ressocialização dos detentos no estado do Amazonas. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, a gente está sempre à disposição. Obrigada, doutor. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Alguns telespectadores enviaram para a gente imagens. Hoje, Manaus amanheceu com muita neblina em vários bairros da capital. Olha só como é que está aí a cidade hoje. Nessa quinta-feira, são imagens dos nossos telespectadores que enviaram agora há pouco para a gente. É desse jeito que está a capital do Amazonas hoje. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Não sai daí, que a gente volta já já. E aí